Olá pessoal, o Galaxy S5 Mini é o irmão mais novo do S5, da Samsung. O smartphone tem uma série de recursos, mas vem em um tamanho menor e também com suporte para dois chips. O S5 Mini é muito mais ergonômico que o S5 original. Isso acontece porque sua tela é menor, são 4,5 polegadas. No entanto, assim como o tamanho do display, a resolução também diminuiu, passando de Full HD para HD. Neste smartphone, a Samsung resolveu oferecer uma série de recursos que antes estavam restritos a dispositivos mais caros. Vamos à lista. O S5 Mini tem leitor de impressões digitais para desbloquear a tela e autorizar pagamentos no Paypal, desde que você baixe o aplicativo do serviço na Samsung Apps. O smartphone pode medir seus batimentos cardíacos com o sensor que fica perto da câmera principal, Além disso, o gadget é resistente à água e à poeira, uma vez que conta com certificação IP67. É possível mantê-lo submerso durante 30 minutos à profundidade de 1 metro. Para isso, não é necessário fechar as portas de conectores como no Xperia Z2 da Sony e no próprio S5. A vedação também está nos conectores P2 e micro USB do aparelho. Em termos de configuração, o S5 Mini se sai bem. O processador Exynos 3 Quad 3470 tem velocidade máxima de 1,4 GHz e oferece um bom desempenho geral. Claro que isso também está atrelado à memória RAM de 1,5 GHz e ao processador gráfico Mali 400 MP4. Nos testes realizados pelo Infolab, o S5 Mini não apresentou engasgos de desempenho e rodou bem em jogos leves. O smartphone também se saiu bem no teste de bateria, aguentando por 8 horas e 44 minutos. O sistema do S5 Mini é o Android KitKat 4.4.2. Como de costume, o aparelho vem com a skin chamada TouchWiz, uma interface personalizada pela Samsung. Há uma série de jogos pré-instalados no gadget, como Monopoly, Kingdoms and Lords, Need for Speed Most Wanted e WonderZoo. Além disso, a Samsung também oferece alguns conteúdos gratuitos na loja Samsung Apps, então vale a pena conferir o que tem por lá. O Galaxy S5 Mini custa R$ 1.500 aqui no Brasil, exatamente o mesmo preço que a Motorola cobra pelo Moto X. O smartphone atende bem quem busca um aparelho que custe menos de R$ 2.000, mas não abre mão de recursos high-tech. Veja as configurações a seguir e até a próxima! Só mais uma coisa, se você gostou desse vídeo, não esqueça de se inscrever no nosso canal e clicar em gostei para que a gente faça mais vídeos como esse. Tchau!